A síndrome do pânico vem lá do comecinho da sua vida, logo depois que você nasceu, tá? E o que aconteceu? Assim que você nasceu, sinto muito, mas aconteceu uma coisa que é assim. Você não teve a segurança do amor materno. Segurança, ó, vem no verbo segurar. Sentir esse amor, tem alguma coisa que você se sentiu solta, perdida e sem esse contato. E quando isso acontece, frequentemente a pessoa desenvolve síndrome do pânico. Qualquer fato no mundo aqui que lembre essa possibilidade, você entra na síndrome do pânico. Falta uma segurança interna. Geralmente as pessoas sem síndrome do pânico ficam buscando outros pra ter segurança, porque falta segurança interna. E na síndrome do pânico precisa aprender a fazer o quê? Isso aqui. Quem é que vai ter que fazer isso aqui com você? Você mesmo. Quem tá sentindo falta da segurança? A sua criança. Quem vai dar segurança pra ela? Você. Mas aí de repente, ah, vou buscar essa segurança no meu marido, na minha mulher, nos filhos, meus pais, em amigos. Olha, isso pode até te dar, mas não adianta. Pra você resolver essa síndrome do pânico, precisa ver o quê? O que foi que essa criança passou e como você vai poder cuidar dela agora. Então o caminho é você começar a cuidar da sua criança, desse bebezinho que existe dentro de você. Você começar a se amar e dar mais segurança. E isso, se você não souber como fazer, e dependendo do grau, o remédio pode até te ajudar a aliviar os sintomas. Mas resolver a causa, aí o ideal seria fazer uma terapia e ver o que foi que aconteceu lá atrás. Geralmente aqui, em casos como esse, eu sempre sugiro fazer um trabalho de constelação. Então busque um bom constelador, que vai te ajudar a identificar o que aconteceu ali. Que dinâmica aconteceu, o que é que você pode fazer para mudar esse contexto, tá?